E aí galera, está a fim de aprender a pescar robalo de beira de praia com iscas artificiais, pessoal? Nosso canal tem muito vídeo desse estilo de pesca O próximo vídeo aqui no canal é cheio de robalo da beira da praia, galera É isso aí, não esqueça de curtir nosso canal, compartilhar E quem não está inscrito, se inscreve aí, né galera? Valeu! Aí rapaziada, vamos mandar o PEVA para a vida agora, galera? Boa noite!